MÚSICA Vamos funcionar Fala galera do canal Gabriel Luiz Automotivo Tudo em ordem Hoje vamos falar de uma caminhonete robusta E de ótima revenda Acho que dá para vocês verem já Esta é uma S10 Pitbull Modelo Advantage CD 8 válvulas flex manual Câmbio manual Então vou virar a câmera aqui agora Para a gente ver um pouquinho desse carro É uma caminhonete muito procurada No mercado de usados A primeira geração foi lançada em 95 Depois mudou de geração Em 2012 Então vamos falar do quanto Aguenta de peso a caçamba Falar do espaço interno E claro vamos funcionar e dar aquela aceleradinha Para a gente ver Começando aqui pela parte da frente A gente tem farol Dupla parábola Que é o farol normal E a luz alta Junto com o pingo ali Aqui na frente Temos um bom ângulo de ataque Para quem curte fazer um off-road E a frente pitbull Que o pessoal fala Então temos aqui o símbolo da Chevrolet Em dourado Aqui parte em cromado Acho uma frente bem bonita Aqui farol de milha Uma mega entrada de ar Aqui no capu Para ajudar a dar aquela refrigerada É Aqui na parte das rodas Temos Rodas Abre 16 Freios ABS Bem top né Pneuzão bem largo Essa é a Advantage É tipo a Executive né Mas a Executive ainda tem banco de couro Alguns detalhes É A mais Então temos aqui uma caminhonete Flex Né Se você procura Uma caminhonete Para peso Pega diesel né Se você procura uma caminhonete Para shopping Que nem Vamos falar assim Você pega uma caminhonete flex Temos aqui Roda de trás Freios A tambor É Essa versão a gente tem bagageiro né E não temos estribo Onde sobe né Essa é a 10 flex power Aqui na parte de trás Adesivo aqui Chevrolet Aqui Onde você coloca o pé Para subir né O apoio de pé Aqui a caçamba Bom galera Aqui na parte da caçamba É uma caçamba De 860 litros né E ela aguenta uma carga útil De 748 quilos Para você que quer comprar Uma caminhonete Você simplesmente Olha na caçamba né Se tiver zoada As vezes é uma caminhonete Surrada né Mas essa daqui Você vê que está Caminhonete top né Para revenda aí Já já nós vamos falar Do preço dela Aqui na parte da lateral Também Agora vamos entrar Estou com a chave dela Na mão aqui Aqui na parte da porta Porta da S10 né Então Não é plástico duro Aqui é um revestimento Em couro né Olha só que legal Uma espuminha Aqui em couro Controle dos vidros Bancos elétricos Travamento da porta Aqui em cromadinho Retrovisor elétrico Um porta objetos Não chega a ser um porta copos Não cabe copo ali né Bancos com regulagem Manual A executiva Acho que já é Banco elétrico E banco de couro Essa versão Advantage CD A gente tem Bancos em tecido Mas é muito top Essa caminhonete né Estou com a chave dela Aqui Já já nós vamos funcionar Aqui acendimento dos faróis Regulagem de altura dos faróis Farol de milha Seta Saída de ventilação Do ar condicionado Deixa eu encostar Essa porta aqui Senão ela fica Apitando Vamos funcionar Olha que top Ligar o ar condicionado Aqui que está calor Deixa eu ver se dá Para acender o farol Para a gente ver melhor Nós temos aqui galera A parte do painel O marcador de temperatura Nível de combustível Essa marca até 200km por hora Aqui o contagiro Já já nós vamos dar Uma aceleradinha nela Que o motor ainda está frio Essa está com 213.000km rodado Eu acho muito louco Esse volante aqui Da S10 Aquele volante Bem leve Direção hidráulica O ar já está gelando Motorzão né Então galera Essa parte interna Fez muito sucesso Na época Olha só Aqui o rádio Que não é original Foi trocado Controle do ar condicionado Ar frio Ar quente Aqui está para gelar Aqui para ventilar E aqui para desligar Aqui a velocidade do vento Direção do vento Temos um câmbio Manual de 5 marchas Parte do console Dois porta copos Aqui um apoio de braço Com porto objetos Olha só que legal Aqui não temos Nem luzinha Nem O espelho Mas está bom Pelo ano dela E aqui Nós temos o espelhinho Só para quem vai do lado No caso Para quem leva A mulher A namorada Bom galera Esse é um carro Que pesa 1.702 kg Uma tonelada De 700 Atinge uma velocidade Máxima De 150 km por hora Vamos falar Do 0 a 100 Do consumo Vou abrir lá Para a gente ver Um pouquinho Do motor Vamos abrir O motor Olha só A liberação De freio Olha só Que legal Aqui está aberto E aqui É onde Solta o freio De mão Aqui temos Uma tampa Bem pesada Então Varetinha Nada de braços Pantográficos Mas temos aqui Uma bela manta acústica Bom galera Temos aqui Um motor 4 cilindros Correia dentada 147 cavalos No álcool Tração traseira Câmbio manual De 5 marchas Olha só O motorzão DS10 Flex Vamos abaixar aqui O farol dela Está aceso Galera Essa S10 Ela tem um consumo Urbano De 4.9 Na cidade E 5.8 Na estrada No álcool Isso viu Então ela bebe Um pouquinho E o 0 a 100 Dela na casa Dos 11 segundos Né Esse carro Ele está na faixa De 57 mil Reais É um carro Utilitário Não é Caçamba Deixa eu abrir Aqui a porta De trás A gente não mostrou Também a porta De trás Acho que está Trancado Olha só Que legal Aqui na parte De trás Túnel central Baixo Para quem vai Atrás Para quem vai Atrás Desse carro É uma beleza Dessa caminhonete Na verdade Bom galera Eu acho que é isso Então Né Como eu falei Quem procura Uma caminhonete Para peso Para fazer força É diesel Essas flex Aqui é para Passear no shopping Para ficar mais tranquilo Né De vez em quando Dá para puxar Uma geladeira Um fogãozinho Negocinho Estou zoando Bom galera Então é isso Quem curtiu Deixa o like Para nós Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Né E a gente está indo Rumo aos 3 mil inscritos E é isso galera Tamo junto E abraço Até o próximo vídeo Valeu